É galerinha, eu vou ter que encarar o valor do gás daqui a pouco, tá vendo ali? Aquilo laranjinha ali, são as botijas Galera, 32,50 o gás hoje, dia 19 de janeiro de 2023 Esse gás deve dar pra 40 dias lá em casa, que a gente usa bem pouco, né? A gente sabe economizar